Policiais militares depõem e mantêm a primeira versão sobre a perseguição que deixou dois mortos, tá? Vocês lembram disso? A gente trouxe isso numa segunda-feira. O crime aconteceu, o crime, a interpelação, a abordagem aconteceu no fim de semana. Duas viaturas policiais, e é o que eles dizem, receberam informações, inclusive essa viatura que virou aqui, vocês lembram que a gente trouxe, né? Recebeu a informação de que duas pessoas, dois homens, estavam cometendo assaltos no centro da cidade de Colônia Leopoldina. E eles foram fazer essa ação. E daí terminou havendo, segundo eles, troca de tiros, o que não está sendo confirmado pela população, tá? A Polícia Civil de Alagoas ouviu os depoimentos de seis policiais militares envolvidos na ocorrência que terminou com a morte de dois adolescentes após perseguição na cidade de Colônia Leopoldina. Isso aconteceu, vocês lembram, no último dia 13. Os militares mantiveram a mesma versão que já foi dada à época dos fatos sobre a perseguição. Eles relataram que receberam informações de que dois jovens estavam cometendo assaltos na região. Eles disseram ainda que os adolescentes dispararam contra os policiais. A família das vítimas contesta essa versão dos PMs, tá? Que afirmam ter ocorrido uma troca de tiros. Na quarta-feira, dia 16, a moto em que os adolescentes estavam no momento do fato foi periciada. A viatura da Polícia Militar de Alagoas, que participou da ocorrência, também passou pelo mesmo procedimento. De acordo aí com o delegado Valdo Reis, que investiga o caso, as armas apresentadas pela polícia como sendo dos adolescentes também serão periciadas. Valdo Reis informou que os adolescentes não possuem nenhuma passagem pela polícia, nem há relato de ligação deles com a criminalidade. Ele também mencionou que, embora a Polícia Militar tenha sido, tenha dito, citado, que os adolescentes estavam tentando realizar assaltos na cidade, não há nenhuma denúncia a respeito disso e nenhuma vítima dos supostos assaltos até agora apareceu. Então, infelizmente, se tem ainda aí muita dúvida sobre isso. Inclusive, a gente trouxe a primeira informação, a primeira notícia que nós trouxemos aqui na segunda, foi na terça-feira, logo depois dessa perseguição, acontecendo esse óbito, dizendo que eram dois assaltantes. A gente disse isso aqui. Então, no outro dia, a gente recebeu informações mais corretas e aí, em vez de homens, eram jovens de 15, 16 anos, trabalhadores, né? Trabalhavam, inclusive, no corte da cana, a gente tem imagem dele trabalhando. A família e os moradores se revoltaram na cidade, então existe uma grande dúvida nisso aí. E, claro, precisa que seja investigado, que seja uma coisa justa, né? Já falei aqui bastante da dificuldade que é o trabalho policial, não é fácil, tá? É muito difícil. Você vai para uma abordagem dessa, você não sabe se você está abordando um bandido perigosíssimo ou um homem de bem. Você vai naquela pressão, né? Olha como ficou a viatura durante a perseguição, tá certo? Então, vamos acompanhar de perto e ver em que é que isso vai dar, que provas vão ter aí, mas que seja feito justiça, né? Hoje eu falei, nossa mensagem de abertura do programa foi, inclusive, sobre isso, sobre ser justo, né? Procurar justiça.